Boa noite, boa noite a todos. É um prazer muito grande, né? Eu estava falando agora há pouco da honra que eu tenho de compartilhar, compartilhar essa história de vida, que, no final das contas, acaba servindo para todo mundo. É uma história que passa por muitos desafios, muitas vitórias, mas, certamente, tem o elemento de vida pessoal, aquilo que está no coração, aquilo que está na cabeça. E eu acho que é disso que a gente constrói uma cooperativa, a gente constrói qualquer organização, são pessoas. E isso, você vê, 20 anos de NASA, trabalhando com projetos lá e falando com muita gente de muitos países diferentes também. Embora existam culturas diferentes, religiões diferentes, tudo isso, no fundo, no final das contas, são pessoas. E as pessoas têm demandas semelhantes, têm vontades semelhantes, e eu acho que o que eu abordo nessa palestra acaba servindo para todos os setores. Eu parto lá de Bauru, do tempo que eu morava na periferia, lá em Bauru, lembrar que eu sou filho de um faxineiro, e eu comecei a trabalhar com 14 anos para poder ajudar em casa. E, a partir dali, através da educação, os degraus da vida foram aparecendo, junto com os desafios, e a gente foi superando cada um deles. Então, a temática principal disso aí é que, não importa o sonho que a pessoa tenha, eu sempre costumo falar isso no começo da palestra, se você assistir ali, você vai ver isso aí, é que eu peço para as pessoas, pense no seu sonho, aquele que você tem, aquele difícil, aquele que é grande, pense nele, fique com esse sonho na cabeça durante o tempo todo que eu falar aqui. Porque as pessoas vão associando a vida delas e vai reparando, poxa, é possível, se esse cara conseguir, eu também consigo. Então, é isso que eu acho que a gente tem que trazer para as pessoas, a esperança, junto com uma metodologia para que eles possam superar os desafios e atingir seus objetivos. Essa é a ideia. O tempo fica restrito agora, mas é uma coisa que eu sempre gostei de fazer, eu sou coach também, master coach, eu formava coaches. Então, essa é uma das coisas, é gostoso você ver, deixa eu te dar um exemplo, a gente vê, às vezes, como eu estou nessa vida já há bastante tempo, eu fui selecionado lá em 1998 pela NASA, 20 anos da NASA ali. Então, muitas das pessoas que eu conversava naquele tempo lá atrás, que eram garotos, hoje já são adultos, com família e com sucesso. E é muito gostoso, quando você vai em um evento grande, de repente, você vai tirar foto com um cara, vem o cara com a mulher e um filho, por exemplo. Aí vem tirar foto, aí você dá um lado assim, ele, não, não, eu quero tirar do outro lado. Aí você muda de lado, aí vem para cá, e aí, eu põe o braço assim, eu falo, ok, deixa eu ver a foto aí. Aí ele mostra a foto lá, pequenininho, fala, não, o senhor falou para mim, lá no, sei lá, no Domingo Aéreo, lá em São Paulo, que é um evento grande para a Churro, no Campo de Marte, lá no Campo de Marte, o senhor falou para mim que eu, que eu falei que eu queria ser piloto, o senhor falou, não, você vai ser um ótimo piloto, se você estudar, trabalhar, persistir, sempre fizer mais do que espero de você. Hoje eu sou comandante, por exemplo, comandante da Latam, isso é o que aconteceu, nesse caso é real. Eu sou comandante da Latam, sou casado, tenho filho, eu consegui, e eu sempre me inspirei no senhor. Não tem coisa melhor na vida do que isso, poder ajudar as pessoas a terem sucesso. Sabe, eu vou, eu tenho uma ótima equipe, isso é bom. Eu tenho uma equipe muito boa, que me acompanha já há bastante tempo, então, eles estão acostumados a trabalhar comigo, eu divido muito as minhas atividades, ao longo do dia, eu estou sempre fazendo alguma coisa, eu tenho o que eu costumo chamar, que a gente chama na NASA de Job Jar. Job Jar é tipo, é um jarro de tarefas, que você tem ali, eu vou tirando, eu vou jogando ali tudo o que eu sei que eu tenho que fazer nos diversos projetos. E aí, antes de, à noite, vamos dizer, antes de dormir, eu pego, puxo de lá algumas coisas que eu vou fazer no dia seguinte, coloco, aí de manhã, na hora que eu acordo, a primeira coisa que eu faço, eu dou uma lida naquilo, para ver o que eu tenho que fazer hoje. Fora as atividades que são normais do dia, mas, então, aquelas ali, eu tenho que cumprir. Geralmente, são quatro ou cinco atividades. Aos poucos, você vai empurrando um, empurra o outro, empurra os projetos e vão andando, entendeu? Funciona mais ou menos assim. Olha, é ter sempre a esperança. Tem dias que são bons, tem dias que são mais difíceis, é natural, é honesto, é o que tem que ser feito. E você vai ganhando passo a passo, aquilo lá, e comemorar. É receita simples, mas comemora cada passo, é vive o dia de hoje, seja feliz hoje, porque, às vezes, eu vejo a pessoa assim, bom, quando eu, sei lá, conseguir um emprego X, aí eu vou ser feliz. Não, você tem que ser feliz hoje, lá na frente não tem jeito. Então, é aproveitar o dia a dia. Eu vim para cá, vou dar um exemplo, eu vim, eu pousei em Uberlândia, eu vim de carro para cá. E esse meio do caminho, não sei, obviamente, vocês já passaram por essa estrada, quando você passa por essa estrada, é muito bonita, é bonita demais. Aí, deu o quê? Umas duas horas, duas horas e meia, mais ou menos, ali de trajetória, eu deixei o celular de lado, fiquei ouvindo uma musiquinha no fone, olhando a paisagem. Já reparou como é gostoso fazer isso? Você olhar e pensar, aí você mistura isso aí com aquela sensação, eu estou aqui, eu estou aqui, eu estou vivo, eu estou fazendo as coisas, é mais uma coisa que eu gosto de fazer, ir lá, conversar, aniversário da Copa Crédito, são 33 anos, eles me convidaram para ir lá, veja que honra, tal, tal, você vai aproveitando esses momentinhos e ao mesmo tempo fazendo aquelas coisas que você precisa fazer, sabe? Então, acho que isso aí que te motiva. Aproveita, seja feliz, e com a cabeça, com aquela visão de onde você quer chegar. Hoje vou contar na palestra aí, assistam lá também. mas, olha só, a primeira coisa que eu queria fazer era ser piloto, mas quando eu falava em ser piloto trabalhando na rede ferroviária, ali na oficina da rede ferroviária, aí o pessoal fala assim, você é ser piloto, cara, na real, você é filho de rico, você nunca vai conseguir. O que você mais tem quando você fala de sonhos são palavras ruins, infelizmente, e às vezes são de amigos seus, mas porque eles querem, entre aspas, te proteger das frustrações e acabam tentando, de certa forma, minar aquele seu sonho. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque isso aí destrói sonho, realmente. Então, esse é um dos primeiros desafios, é vencer os monstros internos, aqueles que estão na sua cabeça, e esse é o maior deles, você vai enfrentar a vida inteira. Aquela vozinha negativa, é como se tivesse um anjinho e um diabinho, o anjinho falando, vai lá que você vai conseguir. Aí o outro lá de cá fala, que imagina, você não vai conseguir fazer isso, ninguém conseguiu, por que você vai conseguir, assim por diante, você tem que vencer essa voz, ignorar essa e dar valor para esse lado aqui. Isso é uma das principais coisas, a gente precisa se convencer primeiro. Então, eu diria que em termos de desafio, eu poderia falar um monte de desafio concreto, tipo assim, fazer prova de natação, que eu nunca gostei dessa parte, porque eu virei mergulhador, olha só, porque eu fui lutar, encarar o medo e vencer, e acabei virando mergulhador, não gostava de nadar, virei mergulhador. Mas tem essas coisas práticas, mas eu acho que o principal está dentro da gente, que com isso aí você vence todas as outras coisas. E o que eu queria, no começo, era ser piloto, piloto da Força Aérea, porque eu tinha um tio, você sempre tem que ter alguém assim para te inspirar. Então, eu tinha o meu tio, Oswaldo Canova, ele era sargento da Força Aérea, sargento de manutenção, trabalhou inclusive na Esquadrilha da Fumaça, era um dos anjos da guarda da Esquadrilha da Fumaça. E lá em Pirassununga, ele mudou, Pirassununga começou a ser montado, ele morou naquelas barracas para montar a Academia da Força Aérea, para você ter uma ideia. E aí eu ia para lá, quando eu era criança, eu entrava, ele me colocava dentro dos T-37, não voa mais esse avião, o Dragon T-37, Cezan T-37, eu entrava lá dentro, pequenininho, e aquele avião tem aquela cadeira com buraco para colocar o paraquedas de assento, então você fica menor ainda, aquele painelzão, fechava o canopi, eu ficava ali pensando, um dia eu vou ser piloto, eu vou pilotar um negócio, acabei voando uma vez só, o T-37, nos Estados Unidos, na época em que eu estava na Marinha Americana. Mas, ali foi o primeiro start, para ser piloto. E depois, à medida que eu fui crescendo como piloto, eu fui piloto, piloto de caça, piloto de testes, eu acabei descobrindo que eu tinha uma carreira que era muito alinhada com o que os astronautas, que os pilotos americanos de testes estavam, que tinham para se inscrever para a prova da NASA, para o concurso da NASA. Eu falei, pô, eu acho que eu tenho esse currículo também. Aí eu dei uma curvinha à direita ou à esquerda, como quiser, aí para poder pegar, fazer um pouco mais a parte de espaço, e acabei, aí mudou, comecei a voar um pouco mais rápido, um pouco mais alto no espaço. E depois, outra mudança grande para ser ministro, para ser senador, que é outro tipo de desafio. Mas eu estou gostando muito também. Agora, qual a mensagem que o senhor deixa para os cooperados que se cobram com a crédito? Olha, a mensagem é nunca desistir, nunca desistir. A situação pode ficar difícil, a situação pode parecer difícil, mas depende sempre de nós. Alguma coisa sempre depende de nós. Aquelas coisas que não dependem de nós, a gente pode deixar na mão de Deus. Mas as coisas que dependem de nós, a gente tem que fazer. Não desistir, acreditar, ter confiança, ter esperança, e no final, a gente chega lá. Sempre está certo. Obrigada.